Este é o nosso novo sucesso Fui eleita pra reger meu coração Vem minha deusa linda Você não vê que eu te preciso Abre o portal do paraíso pra esse amor Não consigo mais ficar distante De você dona dos meus desejos Prenda-me com seus beijos dentro do seu coração É mais que o mar É mais que o luar É mais que paixão O que sinto por você É mais que o mar É mais que o luar É mais que paixão Sei que o tempo passou mas te amo ainda Sou um barco a deriva sem você Você é a poesia mais perfeita Foi eleita pra reger meu coração Vem minha deusa linda Você não vê que eu te preciso Abre o portal do paraíso pra esse amor Não consigo mais ficar distante De você dona dos meus desejos E você dona dos meus desejos Prenda-me com seus beijos dentro do seu coração É mais que o mar É mais que o mar É mais que o luar É mais que paixão O que sinto por você É mais que o mar É mais que o luar É mais que o luar É mais que paixão É mais que o mar É mais que o mar É mais que o luar É mais que paixão É mais que a planta É mais que a franja É mais que não se rPLEra É mais que a franja